E aí mano, peraí vem cá E aí mano, tá começando mais um vídeo monstro aqui Não reparem que eu tô com o cabelo cortadinho, bonitinho Porém no vídeo no começo eu não vou tá Porque eu tô gravando do final Espera, mas eu vou me bugar todo Eu tô gravando o começo do vídeo aqui Porém né mano, já acabou o vídeo Eu já gravei tudo que tinha Só vim aqui falar pra vocês Lembrar vocês dela mano Do Vigo Vídeo Mais uma vez o Vigo Vídeo tá fechado com a gente aqui no canal Eu queria agradecer tanto o Vigo Vídeo E vocês por estarem me seguindo no meu perfil Que é esse que tá aparecendo aqui na tela Segue lá, que eu posto muita Mas é muita zoeira E eu acho que você já reparou né Que o Vigo Vídeo tá tomando conta das redes sociais mano Tá sendo um dos aplicativos mais baixados Todo mundo mano tá baixando o Vigo Vídeo Então se você não baixou Primeiro link tá aqui na descrição Pra você fazer o download no seu celular Lembrando também que ele é um aplicativo Onde você pode ganhar dinheiro Mas como assim? Isso mesmo, você ganha frames E os frames você troca por dinheiro Além de você fazer vídeos, zoando, ganhando a fama Lá você ainda ganha dinheiro E você já é muito top tio Então primeiro link aqui na descrição É pra você fazer o download do aplicativo Segue o meu perfil A gente já passou de 12 mil seguidores lá Vamos chegar em 15 mil Quero todo mundo indo lá Comentar que veio pelo vídeo novo E é isso, o vídeo ficou muito divertido Espero que vocês gostem Tamo junto, vai pro vídeo e fui E aí mano, começando mais um vídeo monstro aqui no canal Mano, que saudade que eu tava de começar um dele pra vocês Mano, nossa faz muito tempo que eu não gravo Parece que não, mas faz muito tempo que eu não gravo Foi que nem eu falei Eu tô com problemas ainda Não consegui comprar minha câmera Então eu tô tendo que gravar com esse trambolho ainda Enorme, gigantesco Então às vezes pode acontecer de ficar sem vídeo Porque eu também estou sem câmera A câmera não é minha Então eu também não fico com a câmera 24 horas Para de fazer barulho aí Mas o importante é voltar aqui e trazer vídeo pra vocês Mano, então já deixa o seu like no começo do vídeo Mano, porque você tá ligado que vai vir pedrada Só pedrada, então já deixa o like aí Não esquece de se inscrever no canal Se você não for inscrito ainda, mano Vai lá e ativa o sininho Peguei a câmera agora pra gravar Mas acabei de olhar e tá piscando a bateria Ou seja, ela já vai desligar Então vou botar pra carregar Enquanto eu faço isso Aproveita e deixa o seu like, seu comentário no vídeo Mano, eu quero ler todo o comentário de vocês Então deixa muito comentário Deixa uns 500 Se chegar 500 comentários aí Eu solto o vídeo no dia seguinte já, mano O bagulho aqui vai ser louco Então é isso Vou pôr a câmera pra carregar E a gente já volta assim, ó Bom, primeiramente Deixa eu acordar direito Porque eu ainda não acordei bem, mano Agora eu acho que é 11 horas da manhã, tá ligado? Eu tenho umas paradas pra resolver hoje e tal Mas ainda não acordei, não Olha esse cabelo, gente Tô parecendo mendigo, velho Eu preciso já arrumar o cabelo de novo Mas antes de tudo eu vou tomar banho Porque assim é bem melhor, tá ligado? Primeiro eu acordo direito Tomo um cafezinho ali Porque eu tenho que gravar um outro vídeo hoje, mano Além de eu gravar o Delivlog Eu vou trazer um outro tipo de vídeo Eu ainda não sei bem Tô pensando em trazer uma gameplay Pro pessoal que curte Não sei, não sei Alguma coisa diferente eu vou trazer, entendeu? Então eu vou acordar cedo já pra planejar tudo isso A noite eu tenho que... Onde é, meu Deus? Nem lembro A noite eu tenho que ir lá em Santana, mano Na estação Santana Lá onde... Ixi, acertar as papeladas de onde eu trabalhava Tal, acordo e não sei o que Blá, blá, blá Então eu vou tomar banho Daqui a pouco a gente volta Voltei novamente Aqui é só nos passes de mágica Botou, saiu Botou, voltou Nossa, que negócio mais... Eu tava aqui pensando, né, mano Eu falei assim Eu preciso dar um recado pro pessoal Porque assim Hoje eu acordei, por exemplo Meio dia Onze horas, tá ligado? Tô acordando nessas horas Tarde pra caramba, né Porque, mano Agora eu tenho, mano Eu tenho assim A felicidade de poder trabalhar com o que eu gosto Então eu tenho o meu horário Poder fazer o meu horário E isso é muito bom, mano E eu sei que você também tem essa vontade Muita gente aí que tá assistindo Tem essa vontade Aí você pensa que isso é um objetivo seu Mas você não sabe Se um dia você vai conseguir, mano Qual que é o tamanho do seu objetivo? Você acha que ele é grande demais? Mas presta atenção Eu comecei com um canal Na intenção de fazer um conteúdo divertido Divertir pessoas E se um dia, se possível Eu conseguir me manter disso, tá ligado? E trabalhar só com isso Isso era um sonho Era um objetivo, mano Que eu não sabia se eu ia conseguir E que era de tamanho muito grande Mas tipo, muito mesmo O meu canal, ele tem um pouco mais de dois anos Então presta atenção O meu canal que tem um pouco mais de dois anos Foi começar a crescer nos últimos cinco meses Tá? E foi começar a crescer nos últimos cinco meses Então você pode pensar Caramba, mano Mas então ele demorou mais de um ano e meio Tá ligado? Pra o canal começar a crescer Então pensa comigo Você, com um ano e meio de canal Seu canal não tava te rendendo nada Não tinha views Não tinha nada Você ia conseguir manter isso? Você tinha conseguido? Você ia continuar? Acredito eu que 70% ou 80% das pessoas Já teriam parado, mano Já teriam parado E é aí que entra uma pessoa diferente Que no caso pode ser você E que no caso fui eu Eu mesmo sem ter número Sem isso, sem aquilo Continuei Eu mantive fé E tá ligado? Sempre tive Deus no coração Se você não tiver Deus no coração Já comece aí que vai dar muita bosta Mas eu acreditei que era possível Mesmo os números não atingindo o que eu queria E tal Mano, eu continuei Eu batalhei Eu fui atrás Eu corri atrás Então mesmo hoje sendo uma era mais fácil De se ter um canal Hoje todo mundo aí conhece um amigo Que tem 100 mil 200 mil Meio milhão de inscritos E que pode te ajudar De uma certa forma com isso Você, claro Você ajudando a pessoa A pessoa vai te retribuir Da mesma forma Que nem aconteceu comigo Há dois anos atrás Também já era assim Muito fácil de você ter um amigo desse jeito Porém Eu demorei pra crescer Então o mundo existe É difícil mesmo Só a prova de que isso aqui É muito difícil Muito mesmo Mas que mesmo sendo muito difícil Eu não desisti E hoje eu tô aqui Dependendo disso Vivendo disso Então cara Eu vou até trocar aqui de braço Que esse aqui não vai dar mais não Esse é o recado que eu tenho pra dar pra vocês hoje Por mais que pareça difícil demais E que você não vai conseguir Esquece mano Vai fundo mano Foco no bagulho Tá ligado Deus no coração Que você vai conseguir Eu tenho certeza disso Eu só tô aqui pra motivar você Pra você saber que você pode sim Eu tenho certeza que você pode Do mesmo jeito que eu pude E todos vocês aí Que já são quase 100 mil pessoas Mano São todos meus amigos E a gente tá aqui pra trocar essa ideia Então deixa no comentário aí Se você tem um sonho Se você quer correr atrás O que te impede de correr atrás Deixa nos comentários aí Eu vou tá lendo mano Eu gosto de ler Eu gosto de trocar essa ideia com vocês Nos próximos vídeos A gente conversa mais Então bora pra zoeira Bora pra diversão Que é o que interessa Ah cheirinho de quebrada Vamos ver se o menino Caio tá aqui Bora ver Bora ver Caio Eu dei uma passadinha aqui na casa da minha mãe Antes pra comer né Enchei o bucho Porque a gente quando vem na casa da mãe Só faz isso É só pra comer Alguém lembra desse quarto aqui mano Ó Esse fundo Nossa que nostalgia parça Se liga Pra quem começou a acompanhar agora E não viu os primeiros vídeos do canal Eu gravava bastante aqui nesse quarto mano Basicamente tudo começou aqui Tá ligado E hoje eu venho aqui E vejo quando eu coloco a câmera pra cá Assim dá uma nostalgia do caramba Eu lembrando Eu fazendo roteiro Escrevendo roteiro Que nem eu falei pra vocês mano Sem saber se um dia isso ia dar certo Se ia virar ou não ia E fazendo cenas aqui mano Da hora pra caralho Isso é louco E eu não lembro se eu comentei com vocês Mas eu vou sair da casa que eu tô morando De aluguel e tal E eu vou começar a construir a minha E vai ser muito provavelmente aqui E não sei se vai ser aqui embaixo Ou aqui em cima Tá ligado Tem um espaço pra fazer aqui embaixo Tem espaço pra fazer lá em cima E eu não sei bem qual que vai ser O espaço de baixo é esse É que tá cheio de roupa do uniforme do time Que eu jogo aqui no varal Mas tem esse espaço Que ele é bem grande E já tem dois cômodos Construído aqui dentro Aqui tá ligado Então seria esses dois cômodos E construiria mais alguns aqui E também tem em cima da laje Ó Em cima da laje que eu falei pra vocês É aqui ó Vou mostrar Já tá bem adiantado Tá ligado Ó Quase tudo construído aqui Ó Aqui é meu pai que tá construindo Mas se eu quiser dar continuidade Tá ligado Tá liberado E tipo é grande pra caramba Tem a visão pra mata inteira aí ó Matona do caralho Pra mata A casa do magrinho ali Ei magrinho Dá um sorriso Então eu ainda não decidi Ó A gente fez um churrasquinho aqui Com os blocos Isso aqui é favela Tá ligado né moleque Isso aqui é coisa de favela Tô decidindo se eu vou fazer aqui em cima Se eu vou fazer lá embaixo Mas mano Já tá um bagulho da hora né Só quem paga aluguel sabe mano Que é um dinheiro que não volta É um dinheiro perdido E assim mano O aluguel lá onde eu moro Vou falar pra vocês É caro mano É caro de verdade Então tá aqui Tá meio que muito adiantado E a intenção é eu continuar Terminar e erguei minha casa Até que é o nome do título Desse vídeo aqui né mano Eu vou sim construir minha casa E tá muito perto Vocês vão ver tudo Eu vou filmar tudo mano Vai ser muito foda Isso mesmo Tô aqui no salão do Caio Menino Monstro E aí menino Caio Ó Vamos passear Vamos fazer um bagulho diferenciado aí Vamos Moleque fechamento hein Isso aqui é fechamento hein Vocês me dá moral aí Não vem colar aqui na quebrada Pra fazer um botox Pode brotar Pode brotar Pode brotar De qualidade É fim E outra Eu vou tá sempre por aqui também É capaz de ser brutal Tá aqui Eu tô sempre gravando Se aparece no vídeo também Tem erro Ó meu cabelo que nem eu falei pra vocês Tá lavado Acabei de lavar Escovar Então ele tá mais ou menos agradável Só que vai ficar Um negócio de qualidade Que é o Famosinho Botox Então vou fazer até um Mini clipezinho Pra vocês verem como é que funciona A parada aí Hoje o frevo vai ser top Com essas mina Pode que piscina Minha família foi viajar Hoje o frevo vai ser top Com essas mina Pode que piscina Hoje nós vamos endordar Hoje o frevo vai ser top É ó o resultado final do bagulho Como é que ficou Desfazes que o menor Ó a risca A chave É isso? Caiu o corte Você está ligado O link na descrição O moleque Regaça Dá um salve aí meu parceiro Tô aqui na Big Style Outlete Pra quem não sabe Novidades Aqui ó Logo mais em breve E teve um acontecimento Trágico Aqui nosso amigo Muka vai falar Muka O que aconteceu aí Que se passou aí Na loja Fiquei sabendo No final do Aí veio roubar Nós Mas não arrumaram Nada Os caras Vem roubar aí Levaram tudo Mas no final das contas Vem buscar né Devolveram tudo É isso mesmo Tem uns cara Que é cuzão Pra caralho Tem uns cara Que se trampa Pra porra Pra conquistar os bagulhos Os cara vem Quer pegar um fácil Né não Mas aí Mas nós está atrás Do bagulho aí Esse neguinho aqui Deve estar envolvido Nessa fita Ainda vai descolar Tá fião Mandrake aqui Ó Sai do nequinha É mandrake E aí Meu cabelo ficou bacana Não ficou rapaziada? Meu cabelo ficou bom Não ficou rapaziada? Ficou chave Meu parceiro Bom Sei que está escuro Que está uma bosta A imagem Mas eu vou ali no samba E comer E a Priscila E eu vou falar pra vocês Eu não estou com blusa de frio Ixi, está desfocado Pera aí E eu não estou com blusa de frio Mas eu passo vergonha E não passo frio Se liga como é que eu estou Presta atenção A Priscila só tinha uma blusinha Que ela estava na bolsa dela Que é dela O que eu fiz? Peguei pra não passar frio Ou seja Estou passando vergonha Mas frio eu não estou passando Se liga, olha isso Estou com blusinha Estou dando branco aí Tá? Estou falando pra vocês Olha como é que eu estou Mano Estou desse jeito aqui mesmo Com essa roupinha aqui Toda colada Que não chega nem na metade Da minha cintura Mas tá bem Melhor passar vergonha Do que frio Eu acredito Então deixa eu comer um lanche aqui E não vou filmar Pra vocês não ficar passando vontade Ah é uma coisa que eu esqueci de avisar vocês Nem sempre eu vou conseguir Acertar meu vídeo da hora Um vídeo legal pra vocês Então às vezes vai ter vídeo assim normal Deu um hino aqui e ali e tal E vai ter vez que vai ser um vídeo foda Engraçado Divertido Então vocês tem que entender isso Entendeu? Mas eu estou ligado pra que vocês entendem Então mano Só deixa o like no vídeo Se você estiver gostando Se deixa o seu comentário Participa aí De qualquer jeito Que você puder me ajudar E pode ter certeza Que se esse daqui não ficou tão legal O próximo vai ser muito mais foda E vai dar certo Como sempre dá Bom e chega o fim de mais um vídeo aqui Se você gostou Deixa o seu like aqui Deixa um comentário Importante pra mim Eu gosto de ler mano Então vai Pode deixar o seu comentário Eu vou estar lendo Vou estar dando coração Em todos os comentários Porque eu sou desses Se você não é inscrito ainda Você está esperando o que meu amigo? O que você está esperando? Porque a gente já está quase batendo 100 mil Você não foi inscrito ainda Você está de brincadeira né velho? Então é isso Espero vocês no próximo vídeo Que vai vir logo mais E tem que estar trabalhando Fica aí que eu estou gravando Oxi Eu ia baixar tudo Não vai baixar não É nós estamos juntos É nós que estamos É nós que soma É nós que cola Até o próximo vídeo Nunca nos abandone Valeu, falou e fui